Oi gente, começando mais um vlog aqui no canal Pra quem já me acompanha lá no Instagram sabe que eu sempre gosto de passear de final de semana Gosto de turistar um pouquinho Nesse vídeo a gente vai fazer isso, turistar um pouquinho Então eu e o Robert a gente descobriu numa padaria legal, a gente quer ir E vou levar vocês com a gente e vou mostrar um pouquinho pra vocês da nossa rotina mesmo de final de semana Então a gente acordou cedo, agora deve ser umas 7h30, 7h30 A gente vai numa padaria aqui perto, vai levar a Liz pra lá brincar Mas não se preocupa que na descrição eu deixo todos os dados, os endereços pra vocês, tá bom? Então a gente vai levar a Liz pra essa padaria pra lá brincar Tomar um cafezinho E depois a gente vai pra uma outra padaria que é mais famosinha, que eu achei na internet Achei bem legal E vou levar vocês comigo Vocês gostam desse tipo de conteúdo, já dá like nesse vídeo, se inscreve aqui no canal Bora pra mais um vídeo Cadê o pai? Não sei Olha, gente, vlog de vida real, né? A gente veio trocar a Liz, que ela tava de shortinhos, né? Porque ela foi brincar e tal E aí a gente veio trocar uma hora pra sair de casa, gente Uma hora pra sair de casa Mas bora lá, né? É O pai foi pegar uns apetrechos pra distrair Agora bora pra essa padaria que diz que é gostosa, hein? Tem um croissant bem bonitão Parece até daquela batch baker que a gente foi comer, né filha? Só postei no Instagram, acabei não gravando no dia, mas... E aí E aí E aí Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau E aí Quais são as suas considerações? Gente, olha... A gente nem gosta de... Como que é o nome disso aqui? Pepino? É... Esqueci o nome Piclis Até isso tá bom, ó É... O único defeito que a gente falaria é que o pão fica mole, né? É por causa do molho Mas é muito, muito bom E a coxinha a gente ainda vai comer que a Liz quer pão com azeite, ó Mas não dá pra vocês verem no vídeo, mas é gigante Gigante e muito saborosa Ela é empanada na panco, sabe? Mas é muito boa Olha a bagunça que já tá aqui, ó Pra distrair a fera pra gente comer em paz, né, Mori? A gente ainda nem pediu o croissant A gente não tá guardando crédito Mas só de olhar a gente vê que é aquele do bom, né? Aquele bem francês Bem folhadinho Tá bonito o negócio aqui, hein? Deixa eu ver esse folhado aí Ó Esse é meio baixinho, né? Porque ele põe o creme, né? Eu dou uma preçadinha, ó Outra eu mostro mais Tá bonito isso, hein? E o creme é tipo da Beth? É O da Beth acho que é o melhor Porque ele ficar mais fofinho É o mais compasente Bom, hein? Olha esse, ó Um pouco de cada, filho Um pouco de cada Eles põe ele por baixo, olha que bonito Vou dar uma mordida, peraí Pai, eu vou sempre me pôr Ah, tá bom, desculpa Você falou Vou falar aqui, né? Vai Olha que tá saindo aqui Morde aqui, ó Aqui? Filho-se a pontinha assim Isso Bom? Bom? Pode chegar no chocolate e a gente dá mais Pai, vai cortando aqui Vou comer aqui, peraí Acho que esse daqui tem que ficar chuchando, sabe? Não, ele tá cheio dentro Não, então Ele tá escorrendo de dentro Mas vai perder esse A gente vai tirando Olha o dedo aqui, machucado Não, você vai cortando É, vou tirar os pedacinhos e vou chuchando Mas ó Muito bom, hein? Também Muito bom Muito bom Gente, a gente saiu da padaria Como que é o nome da padaria mesmo? Leblê? O cara falou Ah, Leblê Que padaria aquela, né, more? Muito boa É muito boa É tudo artesanal, tudo feito na casa A gente gosta de tudo isso, né, more? Tudo que é artesanal a gente gosta Bem gostosa A gente também não achou tão caro Porque a gente comeu bem variado, né? A gente optou pelos lanches Mas tinha uns pratos bem legais também Barato Que era... O Albert estava me explicando aqui Então era 69 Era entrada, prato principal e sobremesa E aí tinha umas outras sobremesas mais caras Você podia também escolher E acrescentava mais 10 reais Que sairia 79 Mas bem gourmet os pratos, né, more? Bem caprichado Mas a gente optou em comer o croissant Essas coisas porque estava tão bonito E estava tão gostoso Aí agora a gente... O que você vai parar aqui, more? Eu atravesso e pego, ó Fico enrolando aqui, ó Agora eu vou na Betty Baker ali Pegar um pão italiano pra levar pra casa Que é bem o mesmo estilo Só que a Betty já não tem um lugar pra sentar Um conforto que tem aqui Então eu vou pegar pra gente levar pra casa Porque amanhã a gente quer um café da tarde Depois aí estamos tentando achar Ó, a Betty também tem essa desvantagem, né? Vaga, fila Lá não tinha fila A gente já chegou, já sentou Mas a gente encontrou um vizinho lá O prédio disse que é lotado, né, more de domingo A gente deu sorte Achou bem tranquilo Pegamos bem tranquilo Já chegamos, entramos E super aprovada essa padaria E a gente tá bem turista hoje, ó Passei agora, ó Na Betty Baker A gente pegou um pão italiano Aí eu peguei dois italianos E uma baguete O italiano deles, só pra vocês saberem o preço pra se programar Dezoito reais E a baguete Oito reais Em casa eu mostro pra vocês Mas tá quentinha Quentinha, quentinha Cheirosa Bom, a gente pegou a baguete Essa daqui que eu falei que é oito, ó Da Betty Baker Olha isso, gente Que lindo esse pão Esse daqui foi o de desulta O pão italiano Ele é bem gostoso Eu vou pôr no saco, ó No saquinho plástico E vou congelar Que ele tá fresquinho, ó Pra gente ter em casa, ó Bonitão O vlog foi muito paulista hoje, né De padaria Enfim Ó lá Vou pôr ele no saquinho Já vou congelar E vou falar pra vocês A diferença das padarias A primeira que a gente foi Que eu não gravei muito Foi só pra eles brincar mesmo, né Ela é gostosa Mas não é nossa Aquela padaria É uma padaria gostosa É, mas é bem tradicional, né É coxinha É, pão de queijo Pão na chapa É mais assim, tá Não é nada Nossa, tem algo diferente A segunda que a gente foi Que era a mais famosinha É a Le Blair Acho que é isso a pronúncia, tá, gente Talvez eu esteja falando errado Me desculpa se eu estiver falando errado Mas a segunda Ela é muito parecida com a Betty Baker Em termos de sabor, tá A diferença é que ela tem muito mais opção Então, prato Tem croque monsieur Tem massa Pizza Enfim Tem muita coisa legal Muita coisa legal E tudo que tem lá É de boa qualidade Então, o croissant é aquele croissant bem feitinho Bem folhado Bem recheado Tudo é muito bem recheado E o preço não é tão caro A gente achou o preço bem acessível A Betty Baker Também é o mesmo estilo de comida Só que não tem tanta variedade Quanto a Le Blair E não tem o conforto que tem nessa Você tem uma mesa Pra sentar tranquilo, né Tem pessoas pra te atender Na Betty não Você vai pegar fila Ela tem fila, né Todas as duas vezes que a gente foi Teve fila lá pra pegar Não tinha lugar pra sentar Porque é bem pouquinho O espaço deles é bem pequenininho Outra pegada Mas o tipo de alimento É bem parecido, tá O que tem igual lá dos dois É bem parecido A qualidade Croissant da Betty também É bem gostoso O pão italiano Na Le Blair A gente não achou fornada De pão italiano dessa vez Acho que talvez por causa Do horário que a gente foi Então, como era muito caminho Pra gente voltar pra casa A gente aproveitou pra pegar na Betty Mas as duas são muito boas A minha preferida, assim, né Em termos de padaria Que eu achei a pegada bem diferente Foi a Le Blair Achei bem gostosa Não tem muita padaria Nesse estilo aqui em São Paulo Pelo menos não que eu conheço Se vocês conhecerem Deixa na descrição Pra gente poder ir lá conhecer também Que vocês sabem Que essa família gosta Dessas rotinas de passeio também, né Mas eu gostei muito Da pegada dessa Le Blair E das comidas, gente Eu gostei de tudo que eu provei Até a coxinha Vocês não conseguem ver no vídeo Mas ela é gigantesca E é bem gostosa Ela é feita com uma farinha panca É bem crocante Então, assim Desde a coisa mais simples Que é a coxinha É muito bem feita Até um croissant Que é difícil você achar Um croissant bem gostoso Bem folhado Pratos deles eram gigantes E barato Aquele que tem a opção de entrada Prato principal e sobremesa A gente achou muito barato Pela qualidade da padaria Então a gente super aprovou Bom dia, pessoal Hoje é outro dia Esse é dia do quê? Domingo Dia 12? Paz O que você vai fazer hoje, pô, pai? Eu vou dar um presente pra ele O café dele Eu acho que ele tá na academia Vamos ver Se ele não estiver na academia A gente espera ele ir, tá bom? Então vamos descer e descobrir Bom dia, gente Ó, outro dia Ontem a gente veio nas padarias Enfim, né? Tava todo mundo cansado Então a gente deu banho na Liz Aí colocamos a Liz pra dormir, né? Comemos só um lanche Coisa rápida Hoje é do? Domingo Dia dos pais Aí o papai foi pra academia Vai ali naquela gaveta ali, ó A gente guarda aqueles negócios de porta-copo Tem uns biscoitinhos que a mamãe comprou O que a gente precisa aqui pra esse café? Eu quero um... Um coco Um coco Pai, a pai não toma coco É Eu que ia tomar Não, mas vamos fazer o café primeiro do pai Pega lá Tem uns biscoitinhos Mas a gente vai ter que ser na parte Você quer comer antes? Vamos por aqui Coisas... Na chocolândia mesmo, ó Torrada O que é isso daqui? É um bolinho Nem sei se a gente tá comendo Pouro de mel Ah, olha esse daqui, ó Vai gostar É de dadinho Você não vai gostar não Que é de dadinho Você não gosta? Aí goiabinha E esse Aí a gente põe pãozinho Que a gente corta aquele pãozinho de ontem O que você acha? Pode ser Vou pôr aqui requeijão Pra ficar bonitinho Biscuitinhos Uma bolachinha Ficou grande esse troço aqui Nossa, virou um negação esse café Vai tá lindo Vem, vem Vai Me mostra Que lindo O pai vai amar Ah, vai gostar disso aqui, hein, filha Deixa eu ver Isso é filha Eita, eu acho que eu tava gostadíssimo Gente, café da manhã pronto O Robertson Tá lá na academia Como eu falei pra vocês, né Aí ele vai chegar, né A gente já vai se arrumar Eu vou antes fazer um bolo de cenoura Pra gente levar de sobremesa pra minha sogra Porque hoje é feijoada, né Então normalmente a gente come a feijoada E aí depois eu vou Ah, e comer um café da tarde Então de sobremesa Eu acho que vou fazer um bolinho Porque acho que fica mais caro de café da tarde Então vou fazer um bolinho de cenoura pra levar E depois a gente vai pra minha sogra Lá eu acabo não mostrando muito pra vocês Porque tem mais gente, né Então não tem lógica mostrar o pessoal E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E ative o sininho de notificações. Para não perder nenhum conteúdo. E tchau. Até o próximo vídeo.